Oi pessoal, tudo bom? Então, a gente tá aqui pra fazer esse look Que é mais um look exclusivo da Abshop Esse look nós vamos fazer com paletas Então é uma coisa super fácil Usei pouquíssimas cores, tá? Então se você gostou do look, se você gostar do vídeo Clique em gostei, favorita o vídeo, ajuda a divulgar Que com certeza eu vou fazer mais vídeos pra vocês Então, se você gostou do look Então é isso, meninas Pra aprender a fazer esse tutorial É só continuar assistindo Então, meninas, primeiro nós vamos começar Passando o corretivo da Yes, tá? Esse daqui é o claro Levemente em toda a nossa pálpebra móvel E até aqui debaixo da sobrancelha Não reparem, por favor, na minha sobrancelha Claro que agora que eu falei vocês vão reparar Mas não reparem, por favor Porque eu estou deixando ela por fazer Porque eu vou mudar o formato Que da última vez foi feito errado Então eu tenho que esperar um pouco crescer Pra igualar, tá? Hoje mesmo eu vou fazer um pouquinho ela E aí, vocês não vão acreditar Como esse look é fácil de fazer Uma coisa assim que vocês vão amar Tá? Nós vamos usar a nossa paleta de 120 Que é aquela paleta que todo mundo gosta Todo mundo adora E todo mundo conhece essa paleta de 120 cores, né? Então, primeiro Nós vamos pegar Esse lado aqui da paleta de 120A E nós vamos pegar um branco Mate, tá? Então pega um pouquinho Com um pincel assim um pouco menor E eu vou passar esse branco Só pra iluminar esse cantinho, tá? Fallout não há problema E ó Puxar um pouquinho pra dentro Nós queremos essa primeira parte aqui Do seu olho mais aberta Mais iluminada Que essa make Ela é uma make pro verão Como eu já disse no começo do vídeo Ela é uma make inspirada no verão Então ela tem cores Ela é colorida Tem cores vibrantes Que é o roxo Mas sem ficar aquela coisa over É uma make que você pode muito bem Usar naturalmente Quando você quiser Agora você vai pegar O lápis de olhos preto Retrate o da Coloss Tá? Você pode pegar da marca que você quiser Eu peguei aqui o da Coloss E eu vou passar ele aqui Olha Deixa eu mostrar pra vocês Eu não sei Ainda estou trabalhando ainda Em relação à câmera Então se estiver um pouco claro Meninas, me perdoem Então eu vou passar ele aqui Olha Assim Ó, eu vou começar aqui de baixo Vou delinhar bem rente A raiz dos filhos Tá? Aqui de baixo Aí você não quer que ele fique muito preto não Você só quer Uma ajuda Em relação a limites Para o delineador Depois, mais tarde Então, ó Vou passar aqui E Juntar aqui embaixo, tá? Pra ficar uma linha assim bem Limpinha E olha Agora você vem com Essa pontinha E Passa ela aqui, olha Junta ela aqui Tá? Tenta fazer Deixar um pouquinho mais reto Olha E pronto Só isso mesmo Não precisa ficar perfeito Esse delineador É só pra dar uma base Mais tarde Pra fazermos Aquele delineado Do outro lado aqui, tá? Então É uma coisa básica Agora você vai vir Tá? Com um pincel um pouco maior E eu vou usar Esse daqui, olha Que tá lá na fileira Dos rosas Mas esse terceiro aqui Que ele é um lilás Bem clarinho Bem pálido mesmo Tá? Dá uma cor bem Tira o excesso E ó Vamos de leve Dando batidinha Você tira a maior parte Aqui, olha Na parte Mais Externa Da sua pálpebra E aí sim Você vem com ele Tá? O que que acontece? Eu estou usando um pincel Nesse modelo aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês Esse tipo de pincel Ele é um pouco mais firme O que te dá Menos precisão Ele te dá mais precisão Porém ele pega menos cor Porque ele não tem tanto corte Então ele é mais fácil Pra você ir depositando a cor Aos poucos, tá? Agora eu vou usar Essa cor aqui Tá? E vou pegar aqui Vou começar da parte externa E vou passar Começar a puxar ela pra dentro Pega um pouquinho mais Bem pouquinho Que você quer pegar E vamos começar a subir Essa make Tá? Ele é um roxo Ela é uma maquiagem roxa Com um delinhado bonito Com a linha d'água Sem nada Ou com lápis bege Dependendo da sua preferência Eu não coloquei Cílios postiços Eu ia até colocar Mas eu não coloquei Pra deixar ele um look Mais dia mesmo Sabe? Então vamos lá Feito isso Eu vou pegar um pincel Um pouco maior O que vai te dar Maior quantidade de cor Porém menos precisão Tá? E eu vou pegar Esse bege aqui Que tem um fundo dourado Eu vou pegar um pouquinho dele Tá? Não muito E vou começar A aplicar ele Daqui Olha Vou colocar A maior quantidade dele Aqui debaixo Da sobrancel E eu desço Esfumando Tá? Por que que eu quero Esse dourado? Esse dourado O amarelo E o roxo Eles se contrastam Eles são cores opostas O que que acontece? Esse dourado Sendo colocado Em cima Ele vai ajudar O roxo A brilhar Ainda mais Agora eu vou pegar Com esse mesmo pincel Um pouquinho De um rosa Esse rosa aqui Que ele é um rosa Bem quente Bem pouquinho Na pontinha do pincel E eu vou passar Bem aqui na extremidade Olha Ele vai Adicionar bastante cor O que não tem problema Que agora Nós vamos esfumar Pra um lado E pro outro Aqui Em movimento De vai e vem Tá? Eu ainda estou trabalhando Com a câmera Meninas Então por favor Tenham paciência Caso a câmera Não fique no lugar perfeito E agora eu volto Com aquele rosto Mais escuro E eu vou pegar ele E vou aplicar ele Aqui Olha Bem rente A raiz dos cílios A raiz dos cílios Superiores Tá? Os nossos cílios Inferiores Estão bem neutros Bem neutros Mesmo Porque você quer Deixar uma coisa assim Um look quente Um look de verão Tá? Mas uma coisa assim Que você possa usar Durante o dia Você pode Colocar os cílios postiços E Você pode passar O lápis de olhos pretos Embaixo E deixar ele um look Mais pra noite Tá? Esse O look está praticamente Pronto É uma coisa assim Super fácil Agora o que nós vamos fazer É pegar O Pincel De delineador Tá? Um pincel mais fininho Eu vou usar esse aqui Do kit dos roxinhos Mesmo Porque eu adoro E eu vou pegar O meu Fluidline Em black Na cor Black Track Que é o preto Da MAC Tá? E eu vou Olha Vou pegar o Fluidline No black Na cor Black Track Da MAC E eu vou pegar E eu vou começar Aqui a delinear E eu vou fazer Um delineador Um delineador Não tão fino Quanto Eu poderia fazer Você poderia fazer Uma coisa bem fininha Assim Se você quiser deixar Ainda Menos dramático Vocês estão vendo Como ele deixa Bem pouquinho Porém Eu quero uma coisa Um pouco mais dramática Então eu vou aqui De baixo Tá? Com o seu delineador Preto Você pode também Colocar um delineador Roxo Se você quiser E olha Agora Você vai juntar Aqui Espero que esteja Pegando a câmera E formou Um triângulo Agora você vai Preencher esse triângulo Agora você vai pegar Eu vou passar Aqui a máscara Para os cílios E agora eu vou tirar O zoom Para falar Para vocês O que eu usei No resto do rosto Tá bom? Já volto Então meninas Pronto Este aqui É o nosso look Tá? Ele ficou um look Assim Bem fácil de usar Eu acho que É um look Que é tranquilo Você pode colocar Mais cor Se você quiser Você pode colocar Você pode fazer ele Com qualquer cor Você pode mudar o delineado E fazer uma coisa Mais usável Tá? Ultimamente eu tenho feito Essas wings Bem dramáticas Quando eu faço Um look assim Com menos Detalhe de cor Mudança de tom E tudo Tá? Eu espero que a câmera Esteja pegando bem Eu ainda estou trabalhando Para encontrar um lugar Bom para gravar aqui Tá? Então eu estou fazendo Melhor para vocês Deixa eu falar para vocês O que eu usei No resto do meu rosto Eu fiz um vídeo De como fazer A pele Com esse Com essa paleta aqui Deixa eu mostrar para vocês Que ela é uma queridinha Que é a paleta de 20 bases E corretivos Essa daqui Tá? E fiz também Nesse mesmo vídeo Eu já fiz O blush Tá? Eu usei esse blush aqui Da paleta de 28 blushes E um pouquinho Desse daqui Tá? Então eu fiz isso E Nos lábios Eu usei o batom da Coloss É o Frozen Que o meu está totalmente Acidentado Tá? Mas eu gosto muito desse batom Ele é o Frozen da Coloss O nosso look Então ficou assim Tá? A boca Eu sempre gosto É sempre bom você colocar Um lábio Um olho tudo E a boca nada Ou a boca tudo E os olhos nada Então você pode variar Ou Mas porém Eu sei que no Brasil Está o verão Então no verão A gente tem a chance De ousar Tem a chance De brilhar Então você pode fazer Um look todo Sabe? Color blocking Então você pode botar Um batom Com brilho dourado Vai combinar Com o iluminador E vai contrastar Ainda mais com o rosto Então vai do seu gosto E vai da ocasião Que você queira usar A sua maquiagem Todos os produtos De paletas usados Você encontra No devshop.com.br Tá? Para comprar lá É só você acessar o site Vai ter o link aqui embaixo E colocando o código BRBM Você ganha brinde No final da sua compra O que é ótimo Os pincéis Tudo do devshop Se você gostou do meu vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui em cima E comente aqui embaixo Mil beijos E até o próximo Tchau, tchau, gente Tchau